Realmente ela tem um efeito androgênico bacana, que é ajudando o ganho de massa magra. Isso praticamente foi um efeito colateral que na verdade foi agradando, né? Por isso que ficou aquela coisa ali do chip da beleza, que na verdade é implante hormonal. Geralmente... Agora você tem que estar metabolicamente bem, porque se você estiver inflamada, estiver comendo besteira, vai dar ruim. Vai pegar todos os efeitos colaterais que podem vir com a gestionona acne, inchaço, retenção. Vai dar ruim. Com os meus pacientes, Instituto Fabiana em Rio, Instituto Fabiana em Bahia, eu primeiro ajusto, dou uma melhorada. Descer um raio aqui, misericórdia, se bate um mapa aqui na varanda. Sério, misericórdia. Aí estando metabolicamente bem, ajustadinho, dieta boa, treinando, aí merece sim gestionona. Aí merece, merece, encaixa bem, encaixa perfeito, dá um resultado pra mulher assim. Muito bom.